Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave, e hoje nós vamos falar sobre o segundo episódio da segunda temporada de Mandaloriano The Passenger. O episódio A Passageira meio que já dá a entender o que vai acontecer, e o que a gente tem nele é o Mandaloriano precisa sair de Tatooine e encontrar outros Mandalorianos para poder guiarem ele no caminho de levar o Baby Yoda à sua espécie, e para isso ele conta com uma informante que vai levar ele para um planeta em que tem Mandalorianos em troca de ser também transportada. Essa é a premissa básica do episódio. Passando para os nossos easter eggs, a gente já começa com o Nicto aparecendo ali fazendo armadilha para o Mando cair e tal. Ele aparece no primeiro episódio da primeira temporada, naquela cena em que o Mandaloriano e o robô estão invadindo aquele esconderijo em que o Baby Yoda está guardado. é uma das raças que estão ali presentes. E depois que o Mandaloriano tem a nave toda derrubada, né, a gente tem aí um dos elementos aparecendo ele andando com a moto toda desmontada aqui nas costas, parece que eles vendedores de praia vendendo óculos escuros, né. E você tem uma cantina em Mosales, que é aquela mesma cantina de Uma Nova Esperança, né, que a gente já está acostumado aí, uma cena clássica. E é óbvio que toda cantina de Mosales tem figuras estranhas. O que mais chama atenção nesse episódio é o Dr. Mandíbula apresentado ali, né, que é uma raça quílico de formigas gigantes, que apareceu pela primeira vez no livro da primeira parte da trilogia Dark Nest, Joined in King, que nunca saiu no Brasil, traduzido. E ele também já havia aparecido no episódio 5 da primeira temporada, né, que é quando ele vai pra Tatooine. Mas é curioso que justamente no episódio dirigido pelo Pento Reed, que é o mesmo diretor de Homem e Formiga, você tem uma formiga gigante, né, aparecendo no episódio. O que a gente também tem ali bem de fundo nesse episódio é uma raça meio peluda ali, que é um Gigoran. Ele já apareceu em outras cenas, primeiro, como um adepto do Sol Guerreira em Rogue One. E esse, em específico, tem marcas na pele muito similares ao que foi libertado em Minas Castle no filme Solo, né. E falando no filme Solo, eu jurava que eu não iria ter que falar desse filme aqui, a Pele Moto e o Dr. Mandíbula estão jogando Sabaki, que é meio que um pôquer do mundo de Star Wars, né, foi introduzido em Império Contra-Ataca, quando o Han Solo fala que ele ganhou do Lando a Millennium Falcon numa partida dessa. E a gente vê na cena final do filme Solo, ele ganhando do Lando justamente num jogo de Sabaki. Ela também é citada em outras séries como Clone Wars e Rebels. A gente também tem um easter egg que não é necessariamente de outras obras de Star Wars, né. A gente tem uma cena que eles estão passando, aí ele traz um pouco da carne do Dragão Crate, e aí os robôs da Pele Moto estão assando ela num motor de pod racing. Nenhum outro filme coloca isso. Mas no parque temático de Star Wars na Disney, o Galaxy's Edge, você pode ir num restaurante chamado Ronto Roaster, que a entrada dele tem um motor de pod assando uma carne, lógico que é tudo ali em cenação, mas é legal que eles tenham colocado essa referência de algo que colocaram no parque, né, pra dar essa veracidade maior no universo. A gente introduzida então a personagem meio anfíbia ali, meio sapo, tem alguns fatores ali, ela tem a sua fala própria, e quem é muito ligado em dublagem vai sacar que quem faz aquele barulho parecido com um sapo é o mesmo dublador dos Clone Troopers e do Comandante Hex na série Rebels. Então, pode ser que ele esteja aí pra fazer parte de mais projetos? Pode ser. E a primeira vez que essa raça apareceu, que é conhecida como Ribbit, e por esse nome você pode pensar que é claramente um trocadilho com o som que o sapo faz, apareceu pela primeira vez em 1981, nos quadrinhos de Star Wars, lá naqueles clássicos que foram republicados recentemente pela Dark Horse, deve sair pela Marvel, era feito pelo Archie Goodwin e pelo Al Williamson desenhando, e foi a história The Bowering Hunter of Ord Mantell. E é óbvio que, como ele tem que viajar com esta Ribbit em velocidade abaixo do hiperespaço, não pode fazer uma viagem rápida, ele é abordado pelos X-Wing da Nova República, que é quem toma conta depois da derrocada do Império em O Retorno do Jedi, e é destruída em Uma Nova Esperança, então a gente tá nesse intervalo entre os dois filmes, né? Lembrando que algumas décadas depois aí do Retorno do Jedi. E a gente conhece aquele piloto Trapper Wolf, não só porque ele aparece no episódio 6 da primeira temporada, mas ele é o David Filoni, que é o produtor executivo de Rebels e de Clone Wars, e também dirigiu episódios na primeira temporada. E é curioso essa cena que o Mandaloriano fala que a força esteja com você. Esse é o ponto que eu sei que o nosso amigo Vicente vai gostar, que a gente sempre debate, que é que todo mundo trata os Jedi como se fossem uma lenda antiga, mas caramba, na Velha República eram eles que mantinham a ordem, sabe? A Velha República caiu, ninguém lembra. O mando fala, tinha uma ordem de Jedi, não sei o quê, ou seja, a Nova República é comandada, né? Você tem a Leia, você tem o Luke, e eles tratam os Jedi como se fossem uma lenda, e ele fala que a força esteja com você. Não faz sentido nenhum, mas isso sempre ficou muito confuso no universo de Star Wars. E pra fugir, né, da patrulha e tal, pra ele não ser preso, afinal ele é um caçado de recompensa, ele se envolveu em certos problemas com a nova ordem e tal, ele foge do planeta de Moldo Krays, que é o mesmo planeta do piloto, em que ele vai lá pegar aquele ser meio anfíbio também, e que tem aqueles dragões no gelo e tudo mais. Então é ele revisitando o piloto da série. E nesse planeta a gente tem aquelas aranhas que são interessantes, né? A raça daquelas aranhas é conhecida como Krikna, e ela apareceu em Rebels, na segunda temporada do episódio 20, em que eles tentam instalar uma base e são atacados por essa raça, mas o design dessa aranha era pra ser originalmente um império contra-ataque, era pra ser uma das raças que tá em Dagobah, né, que é o planeta que o Yoda tá escondido. Eles não utilizaram, e acabou que ficou pra outras... Tipo, aparece em graphic novel, aparece em livros da série Star Wars, e agora a gente tem a aparição física dela em live action, que ficou bem legal. Quanto ao episódio em si, esse é um daqueles episódios que a galera que reclama de ser monstro da semana vai reclamar no fim da temporada, porque ele de fato não tem tanto desenvolvimento de personagem. Você tem o mando protegendo o Baby Yoda, o Baby Yoda trazendo problemas pra ele, mas pra desenvolvimento de personagem não teve tanta coisa, e pro andamento da história também não, né? Nem concluiu com ele chegando no planeta, o que poderia ter sido feito. Então, ao final da temporada, eu aposto aqui que esse episódio do hoje vai ser muito achingalado pra galera, ah, esse episódio não serviu pra nada, mas foi um bom episódio, teve cenas que são maravilhosas, cara. Novamente, Mandaloriano aí, parece um filme de tanto efeito especial, e eu tô ansioso pelo episódio 3, na sexta-feira. Lembrando que toda segunda a gente tá aqui falando, analisando os episódios, então curta, compartilha com todos os seus amigos, bote suas dúvidas ou coisas que você viu, que a gente não colocou aqui no vídeo, pra gente debater aí nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo.